Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação que um azulejista profissional como eu tenho, de fazer um trabalho de qualidade. Meu nome é Everton, se alguém tiver interesse em adquirir o curso do France, pode ficar sossegado, é 100% suporte. Ele me deu suporte no tempo assim que eu precisei. Oi pessoal, a gente vai fazer um videozinho aqui, a gente terminou de fazer a limpeza da casa. Então, para quem não lembra aqui, aqui é a entrada, né, daquele piso que tinha carvão, enchimento que a gente fez, então, nivelei, deu tudo certinho, foi instalado aqui esse granito, então, instalei ele naquelas pedrinhas 40 por 15, aí apareceu aqui meu filhote de cachorro, né, já está grande desse jeito, um show show. Então, aqui foi colocado o mesmo revestimento, sobe aqui na escada, são quatro lançantes, então, tem esse primeiro aqui, um ralzinho, o segundo, a parte da varanda, ali em cima do meu terraço, então, tem mais um aqui, e outro aqui, o terraço que a gente está fazendo a limpeza também. O piso, madeira de demolição, é da Seuza, né, esse piso aqui, a gente viu ele numa loja, e aí gostamos pra caramba, e tinha aquela dúvida, né, como que ficar instalado aí. A gente procurou na internet se alguém já tinha instalado, aí nós encontramos lá no blog da Michele. Ela instalou, se não me engano, na casa quase inteira, e ficou bacana. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, foi eu, minha esposa, e graças a Deus, é claro, nós fizemos isso tudo aqui. Parte elétrica, revestimento, pintura, massa, só o gesso que não, o gesso a gente contratou o gesseiro pra poder fazer a instalação pra gente aqui. A parte elétrica, então, foi a gente que fez tudinho. Então, esse piso aqui, ele segue da entrada aqui, da sala, até pão a circular, que nós temos aqui que vai pro quarto, e temos aqui também a entrada da cozinha. E toda a instalação também aqui, a pedra, granito, preto São Gabriel, revestimento na parede, um cinza, a espécie adequa, esse detalhe aqui, esse ladrilho, e ali o Chicago Grisio da Bianco Gris. Aqui também os dois são da Bianco Gris. Aqui, então, nós passamos um silicone, a gente tá fazendo a limpeza, hidráulica já tá instalada algumas partes, água quente, água fria. Acabei de fazer uma instalação aqui na torneira bem complicadinha da Docol, tá? Muito bacana essa torneira, mas essa instalação é um pouquinho complicada. Tenho aqui esse banheiro, esse banheiro aqui é um banheiro social, né? Tá aqui o piso já tudo instalado, esse banheiro já tá funcionando, 100%, já tem até um vídeo dele que eu fiz. Então, aqui também tem, aqui não é mão no comando, aqui é o misturador. Só que aqui, por o bolo estar um pouco longe, você lava a mão e a água quente demora pra chegar, ainda mais nesse tempo frio, né? Então, assim, é uma coisa que é pra repensar, pra colocar em banheiro. Se o sistema de aquecimento que você tá usando demora pra chegar a água quente, isso aqui é desperdício, tá? Mas fica bem bonito. Mas, como eu já tinha comprado essa torneira, então eu não instalei, né? Se deixei instalado. Tenho aqui, então, o espelhão. Coloquei de fora a fora. Esse mesmo revestimento, ele para aqui, tá? Ele vem até aqui em cima. Depois, aqui tá tudo vago. Eu coloquei pedaços de piso aí pra tudo quanto é lado, pra ele não ficar oco atrás. Reaproveitamento. Na em cima, instalei os vidros, tudo, básculo aí. Vaso, eu mesmo instalei. Esse vaso é aquele que tem um furinho do lado. Eu vi o vídeo do Fabio Azulegista 123 pra fazer a instalação desse vaso. Também pra fazer do ralo invisível. Esse ralo linear aqui, ajuda do Sérgio Eduardo, do... Esqueci o nome do blog dele. Depois eu lembro que tem um canal no YouTube. Sérgio Eduardo. Então, esse aqui é o meu banheiro. Banheiro do Switch. Então, tem uma pedra aqui, branco prime. Que ela segue no nicho, na borda ali, no contorno. E aqui na chegada, não é uma baguetezinha. É uma pedra inteira, né? Então, vai ter ali também a do Divi Box. Ralo linear também. Ralo invisível. Um aço corteim do outro de cá. Cinza, branco e aço corteim. Torneira, mono-comando. Aqui a água quente chega um pouquinho mais rápido. Porque o bolio tá perto. Essa torneira eu comprei ela no AliExpress. Muito bacana essa torneira. Ela é de metal, tá? Parece que é plástico, mas não é. Ela é de metal. Instalado também. O vidro aí. Então, tá bem... Já tá pronto pra mudar. Fazendo os ajustes finais. Isso aí. A casa já está... Praticamente pronta. A gente tá fazendo a limpeza. Depois de muito tempo e trabalho, graças a Deus, estamos aí finalizando. Agradeço ao Franz Rezende, do curso Azulegista. Que me ajudou bastante a finalizar toda essa parte aí de acabamento que tem a ver com os revestimentos aqui cerâmicos, tá? Foi de grande ajuda. Além dos outros, né? Que eu assisti, igualzinho... Eu já comentei o Sérgio Eduardo. Daqui a pouco eu vou falar o nome de todo mundo, senão eu vou acabar esquecendo de alguém aqui e depois o bicho pega. Mas eu coloco na descrição aí. Então, galera. É isso aí. Eu agradeço muito a ajuda dos youtubers aí. que me ajudaram a finalizar essa casa. O pessoal da pintura aí, ó. Agradeço também. Depois eu cito o nome da galera. Gente, valeu. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas pra vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp pra tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal. Mais uma vez, agradecemos. Curta ou compartilhe. Deixe seus comentários. Novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui. Fui.